Testando minha namorada se ela fosse Uber, parte 1 Dirige meu carro, dirige meu carro Nossa, ganha, tudo bom gatinha? Nossa, nunca vi uma mulher de Uber, parece que... Ah, você ia beijar! Não, loirinho, branquilinho, coisinha linda! Apaga, apaga que não quero apagar a bolsa da minha vida Baby, dirige meu carro Ô mãe, você tem que parar o carro pra mim entrar, né? Mas tudo bom Deixa eu falar uma coisa, você é a Uber, mas que horas que eu te pego? Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro Eu vou à praia, travei o monte Eu vou tentar de novo Tá, tenta de novo Fih, você não vai conseguir, eu sou difícil, eu sou difícil Vai, desculpa, não é um assalto, passa tudo, vai, vai, passa o celular também Nossa, amor!